Olá pessoal, o meu nome é Pedro Valcarcel, caso tenham visto o meu vídeo anterior em que desempacotei aqui a Midori, já sabem o que isto é. Caso não tenham, eu posso deixar aqui assim o link para, enfim, se quiserem ver. De qualquer forma, neste vídeo eu vou-vos então mostrar como é que eu vou colocar os inserts que tenho dentro da Midori. Portanto, ela vem assim, o kit vem assim, com este insert de papel branco e tenho aqui um com papel de linhas, tenho agenda, tenho bolsos com zíper e depois os elásticos para fazer aqui a fixação disto tudo. Muito bem, então, portanto, antes de mais vamos ver como é que funciona, qual é que é a lógica de funcionamento da Midori. E para isso vou ter que retirar este insert daqui. Isto que vocês veem aqui é apenas um marcador, portanto, para fazer a marcação no insert, nada mais do que isso. A pele é uma pele com um tratamento que lhe dá um aspecto envelhecido, tipo quase um tipo Indiana Jones, uma coisa assim, muito, muito bonita. E depois, como é que isto funciona? Portanto, tenho aqui estes elásticos, ok? Os elásticos fazem assim a fixação. Peço desculpa, que devem ter ouvido aqui bater no micro. Fazem a fixação, ok? Desta forma. Cá em cima, a mesmíssima coisa, com a diferença de que cá em cima existe esta pecinha, que é literalmente martelada aqui assim, ok? Para fazer a fixação disto. É possível substituir este elástico, no fundo, isto é um elástico único fixado nesta zona, neste sítio, mas é possível fazer a substituição. Contudo, quando colocarem o novo elástico, vão ter que colocar também uma nova pecinha destas, portanto, que será martelada aqui assim e isso faz com que vocês não consigam tirar mais daqui este elástico, a não ser que o cortem ou então que ele se desgaste ou parta ou qualquer coisa assim. Bom, posto isto, o que vos interessa é este outro elástico aqui, o elástico maior, que vem daqui de baixo até cá acima, porque este outro só serve no fundo para criar aqui assim o efeito de fixação e para dar força ao elástico principal, que é este. Como é que se faz isto? Vocês pegam um insert, este aqui, abem-no ao meio e colocam aqui como ele estava anteriormente, ok? Este está colocado. Se vocês quiserem agora colocar este outro, abrem-no ao meio, ok? E se quiserem, imaginem, colocar este outro, que eu vou colocá-los a todos, abrem igualmente ao meio, que é aqui. Neste caso, neste caso, vocês têm, este aqui é aluminhavado, este aqui é com agrafos, mas este, isto é a parte central. Abrem-no ao meio, juntam desta forma, ok? Pegam-no destes elásticos, e agora vou largar isto, depois abro novamente, para retirar o elástico. Portanto, abrem-no por aqui, abrem-no por aqui, ao meio, juntando estas partes, e colocam o elástico, ok? Que é um processo simples. Vão colocá-lo até lá abaixo, com jeito, para ver se o papel não dobra, não é? Ok? Abrem-no assim, e têm estes dois livros juntos, um com o outro, certo? E agora, para os colocarem aqui, abrem-no um bocadinho mais, e passam este outro pelo meio, ok? Puxam-no ligeiramente para cima, só para garantir que aqui os outros estão abaixo dele, e, como vêem, têm os vossos inserts colocados. Depois, para colocar este, podem fazer de assim de forma, é o que eu vou fazer, mas cada um faz como mais gosta. Colocá-lo por trás de tudo isto. E então, passam aqui, passam por este lado, puxam, ok? E cá está. Podem agora colocar o vosso marcador onde quiserem. O marcador, se quiserem, para não dar à solta, pode prender aqui, em baixo. Porque há aqui uma ranhura, pode ficar aqui preso, caso queiram. E colocam aqui o vosso elástico. E cá está o sistema montado com os vários inserts, ok? Portanto, como viram, é muito simples. Vocês podem colocar mais destes livrinhos. Eu, pessoalmente, não vou colocar mais. Mais de três, ao mesmo tempo. Acho que fica muito espesso. E depois esta própria pele começa, no fundo os livros, começam a sair fora dos limites, destes limites da pele. Porque a pele tem que acomodar tudo isto e, portanto, enfim, a pele não estica, não é? De maneira que esta é a forma mais simples de se fazer, de se colocar os inserts no vosso Midori. Depois é só uma questão de vocês organizarem o que é que querem à frente, o que é que querem atrás, o que é que querem no meio. Enfim, há várias formas depois de fazerem e ficar ao gosto de cada um. E pronto, no fundo é isto. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.